Um navio gigantesco que assombra o litoral brasileiro. Vazio e sem rumo, hoje ele não pode parar em canto algum no mundo inteiro. A nossa equipe encarou o desafio de localizar essa máquina de guerra em alto mar. Já na metade do caminho onde a gente está, é possível avistar o porta-aviões lá. Ele ganha destaque no horizonte. Essa imensa embarcação que flutua em águas pernambucanas é o que ainda resta do porta-aviões São Paulo, o maior navio de guerra que o Brasil já teve. Comprado pela Marinha 22 anos atrás, o gigante veio da França. Foi um navio que serviu durante os esforços de guerra da Marinha Francesa, inclusive testes nucleares no atol de Mururoa, no Pacífico. Uma embarcação que sempre ostentou medidas colossais, quase 300 metros de extensão. Mais de 33 mil toneladas de peso, espaço suficiente para abrigar 1.800 tripulantes, capacidade para transportar até 40 aeronaves entre caças e helicópteros. O porta-aviões São Paulo se tornou alvo de uma polêmica ambiental. Cinco anos atrás, a Marinha pensou em reformar o navio, mas o custo previsto de um bilhão de reais fez o governo desistir da ideia. A Marinha chegou à conclusão que isso demoraria um tempo elevado, um elevado também, um fluxo financeiro por muitos anos, e haviam algumas dúvidas técnicas do sucesso. O porta-aviões acabou vendido para uma empresa turca, especializada em desmanche de grandes embarcações. Ela pagou cerca de 10 milhões e meio de reais, valor menor do que a metade do preço pago pela Marinha na compra, cerca de 22 milhões de reais na época. Com a negociação feita, o navio desativado partiu em direção à Turquia. A missão de levá-lo foi dada a este rebocador alugado de uma empresa holandesa. O comboio partiu do Rio de Janeiro no dia 4 de agosto. Seguiu pelo Atlântico por 22 dias, até chegar ao estreito de Gibraltar, que dá acesso ao mar Mediterrâneo. Foi quando o governo turco suspendeu a chegada do navio no país por suspeita de contaminação, por causa do amianto. É uma substância extremamente nociva ao meio ambiente e à saúde humana, banida em vários países do mundo. O amianto, um minério considerado cancerígeno, é usado nos navios como isolante térmico e não pode ficar exposto. Por ser um produto altamente tóxico, ele só pode ser descartado por empresas especializadas. O São Paulo foi construído, existe. E ele tem lá amianto sim. O quanto sobrou foi aproximadamente 10 toneladas, que estão onde nem a França e o Brasil conseguiu tirar. Sem autorização, o navio precisou dar meia volta e retornar ao Brasil. Os dois ministérios do meio ambiente, os dois IBAMAS, tanto da Turquia quanto do Brasil, concordaram. No meio do transporte, foi suspensa a licença de importação pela Turquia. No início do mês, o rebocador tentou uma atracação forçada no porto de Suape, em Pernambuco. Mas o governo do estado não autorizou, pelo mesmo motivo da Turquia, a presença de amianto na embarcação. Toda embarcação que está próxima ao porto de Suape é monitorada 24 horas por dia pelos controladores. Com o rebocador e o casco do porta-aviões, não é diferente. Nesse momento, eles estão exatamente aqui. E não podem passar esse limite de 12 milhas náuticas, aproximadamente 22 quilômetros do porto. Caso as duas embarcações invadam esta área, imediatamente um sinal de alerta é emitido pelos controladores. Em resposta, a empresa turca apresentou um laudo que aponta problemas no porta-aviões. Segundo o documento, há um buraco no casco do navio com 3 metros de comprimento. Engenheiros recomendam a atracação imediata da embarcação para reparos. Ela necessita ter um contrato de reparo para que a autoridade marítima tenha a segurança de autorizar o ingresso desse casco em algum porto. Se esse casco ingressar nessas condições, ele pode levar um risco à segurança da nossa navegação. Eu vou mostrar para você agora onde a marinha quer atracar o casco do porta-aviões em São Paulo. É bem ali, ó. Aquela estrutura laranja com guindasses amarelos é um estaleiro com capacidade para receber esse tipo de embarcação e fazer a inspeção e a manutenção necessárias. Ao lado do porto, fica a praia de Suape, um local que vive da pesca. E das belezas naturais que atraem pesquisadores e turistas do mundo todo. Poluir a nossa praia da gente aqui de Suape e poluir a pescaria. Pode atrapalhar nós que somos vendedores e aqueles banhistas que vêm nos visitar. A nossa equipe está aqui no Recife. São 7 horas da manhã e vai agora até o local onde se encontra o porta-aviões. E a gente vai nesse barco, indicado para esse tipo de navegação em mar aberto, um barco seguro e com autorização da marinha. O responsável por levar a nossa equipe até lá é o capitão Rafael, 35 anos de experiência no mar. Eu não sei a posição exata do porta-avião porque ele está em movimento constante. Então, se ele estiver mais para o nosso lado, vai ser mais perto. Se ele estiver mais para o sul, vai atrasar um pouco mais a viagem. Durante a viagem, golfinhos fizeram companhia para a gente. O imenso porta-aviões já começa a se destacar no horizonte. A gente está na segunda metade da viagem. Daqui para lá, aproximadamente mais uma hora e meia de navegação. Esse navio de guerra trabalhou pouco no Brasil. Antes de encerrar as atividades, em 2018, ele passou a maior parte do tempo atracado na base naval do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Ele, praticamente em 22 anos, ele navegou menos de um ano. Sobre o problema do amianto, a marinha disse que não há riscos de contaminação. Todo o material perigoso foi inventariado e é de conhecimento e cumpriu os protocolos para o licenciamento ambiental para exportação. Quase cinco horas depois e 45 quilômetros e muita ondulação, o nosso barco ficou a 500 metros do porta-aviões. É muito grande mesmo. Só daqui bem de perto que a gente tem a noção do tamanho dessa estrutura. Pelo rádio, a marinha pediu para a gente ficar distante do comboio por uma questão de segurança. Ok, conseguiu. Antes da venda, todo o armamento do porta-aviões em São Paulo foi retirado. E hoje ele está muito mais leve. De 33 mil toneladas, tem no máximo 22 mil. E não é exagero algum dizer. A gente está diante de uma grande estrutura de sucata flutuante. Com o drone, repare, registramos a existência de vários pontos de ferrugem no casco do porta-aviões. E nenhuma movimentação lá dentro. O trajeto solitário das embarcações foi acompanhado por horas pela nossa equipe. No rebocador, segundo a empresa, estão 16 tripulantes embarcados que ficam o tempo todo lá dentro. Só quando nos afastamos por um instante, um deles resolveu dar uma voltinha. A gente está agora na mesma velocidade do rebocador e do porta-aviões. E os dois passam o dia fazendo o mesmo movimento, dando voltas por essa região. O rebocador já teria navegado cerca de 23 mil quilômetros com porta-aviões desde a saída do Rio de Janeiro em agosto. É mais da metade de uma volta ao mundo. Uma distância que não para de aumentar. Grupos de ambientalistas protestaram contra a permanência do antigo porta-aviões no mar de Pernambuco. O que a gente defende claramente é que essa embarcação retorne ao seu porto de origem, que sejam feitas todas as vistorias necessárias e que o navio retome seu curso ao destino final, que é a Turquia. As manifestações tiveram apoio do ex-oficial da aeronáutica, Emerson Miura. Apesar de reconhecer os riscos de contaminação, ele acreditava que o navio poderia ficar no Brasil e se transformar em um centro cultural flutuante. As salas serem convertidas em salas de estudo, preparar o museu propriamente dito, o restaurante. Mas a proposta dele nunca foi discutida pelo governo. Nós entramos em contato com o IBAMA para saber sobre uma possível fiscalização no navio e as suspeitas de contaminação. Não tivemos retorno. Na Turquia, o porta-aviões tem sido chamado de navio de amianto. Aqui no Brasil, o apelido é outro. Navio fantasma. Um triste fim de um dos maiores patrimônios da Marinha Brasileira que segue flutuando sem destino certo.